Por esses dias, a educação como instituição organizada, as escolas, os colégios e universidades, tomaram um susto. Mais de meio milhão de estudantes zeraram as redações do Enem. Embora as pessoas usem o assunto nos seus comentários diários, dizendo que a educação no Brasil vai mal, quando os dados se materializam em índices, fica inquestionável e é de assustar. O próprio ministro da Educação, o senhor Cid Gomes, admitiu que precisa melhorar a qualidade de ensino no Brasil. E ele deve estar ciente das várias implicações inseridas nesse ato. Atentem para o que disse o comentarista Alexandre Garcia e um de seus comentários sobre o assunto. Tirar zero não é algo que se consiga de um ano para o outro. Isso é resultado de muitos anos. Diante dessas falas e desses fatos, eu gostaria de me dirigir a dois grupos base nesse comentário. Aos pais, que estão no alicerce do processo e foram os responsáveis pela primeira alfabetização dos jovens que ora fazem as provas do Enem. Os pais passam a primeira leitura, a leitura de mundo aos seus filhos. Aquela que, posteriormente, os profissionais da educação usarão para alincar aos demais conhecimentos. Seu filho convive com a sua imagem lendo? Você costuma passar para as mãos do seu filho uma revista que contém assuntos que seriam interessantes na sua prática diária? Você divide algum artigo de jornal que possa chamar a atenção do seu filho ou surgir um debate entre vocês? Isso não tem idade para acontecer. O seu pensamento agora pode estar sendo, eu até tento, mas ele não quer. Pense que isso se trata de um remédio. A educação brasileira foi diagnosticada doente e a posologia ou as precauções precisam ser tomadas. Não se escolhe tomar ou não um remédio, seu objetivo é ficar saudável. Você está tratando do seu filho. Insista com ele. Seus filhos têm adquirido noções de espaço, permanência de massa, correspondência e outras passadas na alfabetização de mundo através das tarefas simples realizadas em casa? Eu estou falando isso porque não é raro o caso de um jovem ter vivido a sua infância na frente de uma televisão, passado a maior parte dos momentos da adolescência diante do computador, e daí sair sem conteúdo, vazio, para fazer as provas e a redação do Enem. E eu volto com as palavras do comentarista Alexandre Garcia. Com o vazio não se faz um cidadão, nem um país e nem muito menos uma redação. Então, pais, não fujamos a responsabilidade de darmos aos nossos filhos a alfabetização de mundo que nos cabe e que é um pré-requisito para o restante do processo. E os professores? Estes não podem desistir da missão. Jamais deverão se apoiar na bengala de que os estudantes não querem nada com nada e acabar sendo coniventes com a baixa da qualidade da educação brasileira. O professor deve se preparar, aprofundar conhecimentos nos conteúdos que vai ministrar, pois só assim poderá atingir a esse aluno que está apático na sala de aula. Parece uma contradição, mas ela é verdadeira. Com conteúdos superficiais, nunca chegaremos às crianças ou jovens que temos nos nossos bancos escolares. Junto à missão que escolhemos como profissão, veio a responsabilidade de lutarmos para tornar o processo educativo cada vez mais eficiente às suas propostas. Motivos e argumentos existem, porém só seremos vitoriosos se conseguirmos formar cidadãos letrados e prontos para enfrentar os desafios em iguais condições em qualquer parte do mundo. Eu acredito que esses dois grupos, pais e professores, fazendo a sua parte com responsabilidade, a despeito de outros órgãos, poderão mudar ou forçar a mudança de uma educação.